Abertura Abertura Venga, negro Contra a tiendita Otra vez a tiendita 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 Abertura 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 Otra vez Échalo, échalo Abertura 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 E é muita violência. Eres um culero, Yaya. Eres um culero, Eres um culero, Eres um culero, Eres um culero. Eres um culero, 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 E já sacaram os cuchillos que sonrisa para a foto já sacaram os cuchillos amigos cuchillo 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 borros borros quítate cobran cuchillo 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 Duro, perro, duro, 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 duro. Lunatic, 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 lunatic. Lunatic, 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 lunatic. Lunatic, 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 lunatic. Duro, duro. Mario, dealer. Serial killers. Uno, dos, cuatro, duro, duro. Se está riendo. Duro, negro. Necuro. 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 É isso, negro, pártele a madre, échalo, puto que se quite Puto que se quite Outra Cállate, cabrón Uno, 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 uno Luz, a estrela Meio, meio, meio Vamos Vamos Outra 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 Chega! 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 O que é isso? 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 O que é isso?